Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Eleições para conselheiros tutelares acontecem no próximo domingo. O número de transplantes cresceu mais de 60% nos últimos 10 anos. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso. A devoção de quem acompanha a moto Romaria. E na entrevista de hoje vamos falar sobre as principais causas de acidentes de trânsito no Pará. Hoje é quinta-feira, primeiro de outubro, e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando das eleições para os conselhos tutelares. No dia 4 de outubro será realizado em todo o Brasil o processo de eleição dos conselhos. O Conselho Tutelar foi criado em conjunto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, instituído pela Lei 8.069 do dia 13 de julho de 1990. O órgão municipal é responsável por zelar pelos direitos das crianças e dos adolescentes. O Conselho Tutelar é o órgão que funciona permanentemente para defender os direitos da criança e do adolescente. Na verdade, todos aqueles direitos que são consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais em outras leis esparsas e até mesmo na nossa Constituição Federal, eles precisam de uma rede de proteção. E o Conselho Tutelar é aquela instituição que está lá na ponta, ela está lá na rua, no dia a dia da vida dessas crianças e adolescentes, fazendo valer esses direitos. Para ajudar nesse trabalho de defesa de direitos, todos podem participar das eleições para conselheiros tutelares, que acontecerão no dia 4 de outubro em todo o Brasil. Para votar, os eleitores precisam apresentar título de eleitor e um documento de identidade no local do distrito do qual fazem parte. Esse processo de escolha, ele passa a ser, a partir desta alteração legislativa, unificado. Ou seja, ele acontece em todo o Brasil, no mesmo dia, para todos os conselhos tutelares. Para ser um conselheiro, é necessário atender a alguns critérios. Ele tem que ter mais de 21 anos, reconhecida idoneidade moral, e residir no distrito onde ele pretende ser candidato. Além desses requisitos que são da lei federal, tem outros na nossa legislação municipal e na própria resolução do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, como uma prova escrita de conhecimentos sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Belém possui oito conselhos. Cada conselho deve ter cinco conselheiros e cinco suplentes. Esses oito distritos de Belém já englobam o distrito de Oteiro, de Coraci e de Mosqueiro. Os conselhos tutelares têm sede própria, eles são mantidos pelas prefeituras municipais, no caso do nosso aqui, pela Prefeitura Municipal de Belém, através da FUNPAPA. Esta é a primeira vez que as eleições para conselheiros acontecem de forma unificada em todo o Brasil, o que facilita a fiscalização e melhora a garantia de direitos. É a mudança com relação ao processo de escolha, que a partir de agora ele passa a ser unificado, e com relação ao prazo do mandato do conselheiro, que agora será de quatro anos. E agora vamos falar sobre economia. As vendas no setor supermercadista caíram mais de 4% em agosto, em comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo o Índice Nacional de Vendas da Associação Brasileira de Supermercado, no mês de julho, a queda foi de 0,29%. No acumulado do ano, as vendas apresentaram queda de 0,69% na comparação com o mesmo período do ano passado. No último mês de agosto, por exemplo, uma cesta de produtos contendo 35 itens de largo consumo registrou baixa de 0,63%, passando de R$ 414,40 em julho para R$ 411,77 em agosto. Entre as maiores altas estão itens como o pernil, com 5,29%, e o queijo prato, com 4,99%. As maiores quedas foram registradas no preço da batata, com queda de 16,58%, e o Tomás, com 15,45% de queda. Começa a valer, a partir de hoje, a obrigação dos empregadores de pagar aos trabalhadores domésticos o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS, além de outros direitos. Até então, esse pagamento era opcional. Os novos direitos estão previstos na chamada PEC das Domésticas, lei que foi aprovada em abril de 2013 e foram regulamentados no último mês de junho. O governo federal divulgou uma cartilha com orientações para os empregadores de trabalhadores domésticos. Entre as informações do documento estão detalhes sobre a implantação do simples doméstico que define um regime unificado para pagamento de todos os tributos e demais encargos. Sucessivos aumentos tornam a vida do paraense ainda mais difícil, depois da energia, do pão, impostos. Agora, novamente, a gasolina sofreu aumento de 6% e o óleo diesel, 4%. A partir de hoje, o combustível deverá sofrer um reajuste em todo o Estado. Segundo uma análise do DIEESE, estes valores ainda não têm a incidência de carga tributária. A tendência é que estes aumentos cheguem aos consumidores em percentuais maiores. No Pará, com a alíquota de impostos sobre circulação de mercadorias e serviços, nos combustíveis é uma das maiores do país. É possível que o impacto para os consumidores seja maior que o anunciado pelo governo, mas estes aumentos autorizados não abrangem o gás de cozinha e nem o etanol. Uma pesquisa realizada pelo DIEESE neste último final de semana, antes do anúncio oficial, mostrou que o preço médio do litro da gasolina comum comercializada em Belém era de R$ 3,39, e o menor preço encontrado por litro foi de R$ 3,28, o maior de R$ 3,49. Já o preço médio do litro do óleo diesel estava sendo comercializado nos postos da capital em média a R$ 3,06, com o maior preço encontrado por litro de R$ 3,88 e o menor de R$ 3,29. E vamos homenagear Belém em seus 400 anos e você pode participar dessa homenagem. Envie para nós o seu olhar sobre o que de bom temos aqui. O nosso WhatsApp é o 988023444 e toda segunda e sexta-feira mostraremos as fotos enviadas por você. O WhatsApp é o 988023444. As paradas de ônibus que foram desativadas na Avenida Augusto Montenegro, aqui em Belém, por conta das obras do BRT, foram reativadas hoje, segundo a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana. A solicitação veio dos próprios moradores dos conjuntos residenciais Gleba 1 e Gleba 3, que utilizam frequentemente os pontos. Uma das paradas reativadas fica entre o conjunto Gleba 3, no sentido Entroncamento e Coraci, e a outra em frente ao Gleba 1, logo após a Rua da Marinha, no sentido Coraci e Entroncamento. A reativação dos pontos é para dar maior mobilidade e segurança aos usuários do sistema de transporte da capital. E falando em trânsito, em 2014, 40% dos acidentes no Pará foram causados por falta de atenção. Na entrevista de hoje, Carlos Valente, coordenador do DETRAN, aqui no Pará, fala sobre as principais causas de acidentes e as estatísticas aqui no Estado. Lamentavelmente, os dados estatísticos registrados pelo DETRAN no Pará indicam que quase que 100% dos acidentes ele tem uma causa direta no comportamento do ser humano. Ele motorista, ele motociclista, ele pedestre, ele o agente que está ocasionando esses fatos e que, se nós formos considerar as causas, como manobra irregular, como falta de atenção, excesso de velocidade, dirigir sobre efeito de álcool, não respeitar a sinalização, acidentes que poderiam perfeitamente ser evitáveis e que nós não teríamos que estar comentando cada vez mais sobre esses índices que só tendem a crescer. Então, esses fatores aí que vêm contribuir para a ocorrência do acidente de trânsito, eles podem muito perfeitamente ser evitáveis. Por exemplo, se você está conduzindo sobre a chuva, sabe que pode acontecer um fenômeno chamado da hidroplanagem ou da aquaplanagem, que é quando o pneu perde o contato com o solo e passa a circular numa lâmina de água, quanto maior for a velocidade, menor vai ser esse contato, esse contato menor vai ser esse atrito. Se ele adequa a velocidade às condições climáticas, muito provavelmente, se houver a necessidade de acionar o freio, esse freio vai responder, o pneu vai responder ao contato com o solo, diferentemente se ele vem numa velocidade excessiva. Em relação às estatísticas, os números realmente confirmam que tem crescido a quantidade de acidentes aqui em Belém ou no estado do Pará? Tem crescido e nós temos trabalhado no sentido de levar, não só para as ações do próprio DETRAN, seja pela educação para o trânsito, seja através das operações de fiscalização, mas também aos órgãos que integram o sistema estadual de trânsito. Nós monitoramos e informamos aos 50 municípios, os quais o trânsito já está municipalizado, chamando a atenção. Mas há um problema que nós precisamos trabalhar. É a questão da educação para o trânsito, não com uma responsabilidade exclusiva dos órgãos de trânsito, mas uma responsabilidade compartilhada. E eu lembro muito bem que quando eu comecei a trabalhar no trânsito, há cerca de 30 anos atrás, uma das maiores autoridades no mundo, na psicologia do trânsito, o professor Renier Roletrache, ele dizia que o grande problema no Brasil é fazer a educação, portanto, voltada para o motorista do futuro. Quando, na verdade, nós temos que educar o cidadão. Nós temos que educar a pessoa para que ela possa respeitar as normas e as regras, seja qual for o papel que ela esteja desempenhando. Então, a gente tem que afinar o máximo possível a ação da fiscalização para coibir, mas, por mais que você possa, quanto Estado, colocar a fiscalização, educar, preparar as vias com pavimentação adequada e com sinalização, se essa mudança, se esse entendimento não partir do próprio cidadão, infelizmente nós vamos continuar a estar comentando sempre o aumento de acidente de trânsito. Como você mencionou a questão da importância da educação, a gente também pode ressaltar o papel do DETRAN dentro das autoescolas. Existe uma fiscalização para ver como esses condutores são formados para irem às ruas? Isso está sendo pautado agora pela nova gestão do DETRAN, onde o doutor Nilton Ataíde já direcionou para que nós possamos ter um rigor maior, não só no credenciamento, mas, acima de tudo, no acompanhamento desses centros de formação de condutores, para ver se eles começam a responder. E uma das expectativas, inclusive de proposição, é que nós possamos fazer o ranking de desempenho desse CFC, avaliar esses CFCs através do desempenho dos seus alunos, quando forem realizar tanto o exame de legislação e o exame de trânsito, e resgatar alguma coisa que nós já vivemos no DETRAN. Os CFCs que em três meses tiveram desempenho abaixo de 70% de aproveitamento, eles possam sofrer de advertência até a suspensão das suas atividades. Nós queremos requalificar cada vez mais, não só o serviço pelo DETRAN, mas por quem o DETRAN credencia. E nós entendemos que o condutor, quando ele é bem formado, quando ele é consciente, com certeza absoluta, o seu comportamento vai ser de respeito, não só as normas e a regra, mas, acima de tudo, a sua vida e a vida dos outros. Agora, já que a gente está finalizando, seria importante você destacar ou dar uma dica como especialista em trânsito para esses condutores que estão nas ruas todos os dias, tanto para evitar causar um acidente, quanto ser vítima de um. Larissa, paciência, calma e prudência, nós acreditamos ser comportamentos que podem ser demonstrados no dia a dia. Se você é motorista de ônibus, você está com a responsabilidade de conduzir inúmeras vidas, que alguém que nem sabe quem você é, mas ao embarcar no ônibus desse, diz assim, poxa, eu estou pagando por um serviço e eu espero que esse motorista tenha responsabilidade. A obediência é a sinalização de trânsito. Quando eu chego no cruzamento e eu tenho um sinal vermelho para mim, eu tenho que obedecer aquela sinalização de trânsito, mas eu tenho que obedecer também a lei das relações humanas. O direito de passar é do outro, então eu tenho que respeitar isso. O uso do álcool está mais do que comprovado, é uma mistura que não tem combinação nenhuma. Assim também como dirigir falando ao telefone celular, ou mesmo passando mensagem de texto, que pelos estudos realizados recentemente, indicam que há uma probabilidade de quatro vezes maior de gravidade do que quem dirige sobre efeito de álcool. Então são comportamentos que, se nós formos analisar, o conceito de acidente, ele deixa de ser acidente e passa a ser uma contribuição direta de quem é o agente que está conduzindo o veículo. Assim também como o pedestre que tem uma passarela e não usa passarela, tem a faixa e não usa a faixa. Então é preciso que haja uma mudança de comportamento, uma consciência coletiva de dizer que é o momento de se dar o basta. E para finalizar, eu tenho receio de que isso caia naquela vala comum, de que acidente acontece todo dia e de que pessoas morrem todo dia, de que num futuro bem próximo, nós possamos, Marcos, inclusive perder a sensibilidade de ver um corpo estendido no chão e de não termos mais nem a curiosidade de olhar, de passarmos direto. Aí nós perdemos realmente a batalha contra a morte no trânsito. O Laboratório de Atividades Físicas Adaptadas da UEPA está com inscrições abertas para o programa com crianças e adolescentes, pessoas com ranceníase, perda auditiva ou visual, síndrome de Dow, sobrepeso, obesidade, asma ou com deficiência motora. As atividades são totalmente gratuitas e voltadas para crianças e adolescentes com idade entre 4 e 16 anos. Para se inscrever, basta ir ao Campos de Educação Física da UEPA, localizado na Avenida João Paulo II. Segundo, o responsável precisa apresentar um documento de identidade. Para as crianças e adolescentes, é necessário apresentar duas fotos 3x4, também certidão de nascimento ou então um documento de identidade. As crianças obesas ou com sobrepeso, asma e também ranceníase precisam apresentar o encaminhamento médico. As aulas iniciam no dia 9 de novembro e as inscrições encerram no dia 15 de outubro. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. E ainda falando sobre saúde, nos últimos 10 anos, o número de transplantes realizados no Brasil cresceu mais de 60%. Em 2004, foram realizados mais de 14 mil e em 2014, mais de 23. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil vem se destacando no contexto mundial de doação de órgãos e tecidos. O país teve o melhor semestre da história no número de doadores efetivos de órgãos, tanto em números absolutos quanto na taxa por milhão de população. De janeiro a junho deste ano, 4.672 potenciais doadores foram notificados, resultando em 1.338 doadores efetivos de órgãos. O doador potencial é aquele paciente notificado com morte cerebral. Para esse paciente se tornar um doador efetivo, os órgãos passam por uma triagem com o objetivo de analisar a aptidão da doação de órgãos do paciente. As doações feitas neste ano ocasionaram na realização de mais de 12 mil transplantes, fazendo com que crescessem os procedimentos de órgãos mais complexos, como pulmão, coração e medula óssea. O Brasil alcançou a maior porcentagem de aceitação familiar, que foi de 58%, superando os países da América Latina. E você acompanha ainda nesta edição, hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso, a devoção de quem acompanha a moto Romaria. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando de educação especial. No dia 26 de setembro, foi celebrado o Dia da Pessoa Surda. A data lembra as conquistas dessas pessoas ao longo da história. E para marcar a data, foi realizado o segundo seminário do Dia do Surdo na Universidade Federal do Pará. O evento contou com a participação de surdos e ouvintes para discutir língua, educação e sociedade. O seminário é comemorativo ao dia 26 de setembro, o Dia Nacional da Pessoa Surda, e celebra as conquistas históricas dessas pessoas, como é o caso da língua brasileira de sinais. Mas também instiga discussões sobre o que ainda precisa ser feito de modo a garantir direitos essenciais. Uma das organizadoras do evento é a professora do Instituto de Cultura e Arte da UFPA, o Isis Gomes, que conversou com a nossa equipe com o auxílio do intérprete André Dantas. O objetivo desse evento é comemorar, é marcar esse dia especial, que é o Dia do Surdo. E abrir, estar aberto para que as pessoas venham a obter informações sobre a língua de sinais, sobre os surdos, informações científicas. E também abrir para que a comunidade surda entenda que a Libras é uma língua e que possa participar de oficinas de fotografia e outros assuntos. E também ver os professores surdos como um modelo para a sua vida. Hoje, uma das grandes discussões está relacionada à escola bilíngue para surdos, o que já é estabelecido no Plano Nacional de Educação, mas falta ainda a regulamentação em lei. A comunidade surda se sente melhor dentro de uma escola em que desde as séries iniciais até o nono ano, todos os professores surdos ou ouvintes sejam fluentes em Libras e saibam bem a língua portuguesa, tenham uma didática visual que seja melhor para o surdo aprender. O mercado de trabalho também é um desafio. Um exemplo disso são os muitos surdos graduados que não conseguem emprego dentro de sua área de formação. Por conta de um preconceito, porque a pessoa é surda, outra por conta da dificuldade do português que os surdos têm, porque os surdos muitas vezes se formam em cursos de pedagogia, arquitetura e outros cursos. Mas eles precisam ser aprovados em concursos que cobram a língua portuguesa da mesma forma que cobram do ouvinte e não avaliam em Libras. A inclusão perpassa por todas as discussões sobre garantia de direitos dos surdos. Observe esse diálogo e procure entender. Sem a interpretação fica bem difícil compreender, não é mesmo? Parecida com essa situação é a vida do surdo que frequenta os mais diversos lugares e não encontra legendas e nem janelas com intérpretes. E isso acontece em hospitais, escolas, órgãos públicos e até mesmo aqui, na televisão. Antes, nos cinemas da nossa cidade, existiam filmes dublados e legendados. E os surdos frequentavam normalmente esses cinemas no caso dos filmes legendados. Depois, tiraram muitos desses filmes legendados e colocaram apenas filmes dublados. E isso nós encaramos como uma forma de discriminação. Porque a legislação diz que deve haver acessibilidade, deve haver a legenda. E além da legenda, é importante a janela com intérprete de Libras. E isso ainda é muito carente. Apesar de todas as conquistas até hoje, ainda há muito o que caminhar. Principalmente nas áreas de educação e mercado de trabalho. Os surdos não podem ser vistos como pessoas com deficiência. Mas sim seres humanos com cultura e língua específicas que devem ser valorizadas. Em Santarém, no oeste paraense, a Casa de Saúde da Mulher promove a campanha Outubro Rosa. Com a realização de exames preventivos. Tamela Almeida tem mais informações. Durante todo o mês de outubro acontecem várias ações gratuitas à população. Como palestras educativas de prevenção ao câncer de mama e do colo uterino. Por isso, neste sábado, dia 3, acontecem exames preventivos em alguns bairros de Santarém. Como Santarenzinho, Nova República e Aparecida. Sempre no horário de 8 às 23 horas. Segundo a SESMA, a meta é fazer 21 mil atendimentos até final do ano em Santarém. Tamela Almeida, Paro Nazaré Notícias. E a ação segue até o dia 31 de outubro. O Tambaqui entra em período de defeso hoje em Santarém e toda a região. Até 31 de março de 2016, fica proibido todo tipo de pesca, transporte, armazenagem, beneficiamento e venda. A menos que o proprietário tenha licença de estoque ou utilize peixes criados, na verdade, em cativeiros. A área de defesa compreende todo o Baixo Amazonas. Cidades como Aveiro, Alenquer, Belterra, Curuá, Mujui dos Campos, Novo Progresso, Juruti, Monte Alegre, Óbidos, Oriximiná, Placas, Prainha, Terra Santa e Santarém estão nos limites da proibição, somando um total de 16 colônias de pescadores. Hoje é comemorado o Dia Nacional do Idoso e aqui em Belém existem mais de 130 mil pessoas acima dos 60 anos. Nesta reportagem vamos conhecer e acompanhar o projeto Vida Ativa. O objetivo é garantir qualidade de vida aos idosos. A alegria era contagiante. Era impossível chegar na associação dos servidores da LEPA e não se animar com esses alunos. Eles fazem parte do projeto Vida Ativa, promovido pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e atendem mais de 2 mil idosos da região metropolitana de Belém. O projeto Vida Ativa é um projeto destinado à terceira idade, só que alunos a partir de 50 anos já são recebidos por nós para a gente fazer uma preparação para quando chegar na melhor idade eles estarem já conscientizados do trabalho físico, da importância da atividade física para a vida deles. De acordo com as professoras, as atividades realizadas com os idosos, além de promover relacionamentos sociais, ajudam também na autoestima. Existem vários relatos deles mesmo, dizendo que diminuíram a quantidade de medicação que tomavam, que se sentem mais felizes, que já podem calçar o sapato sozinho, que podem, já conseguem pegar o ônibus, andar de ônibus sozinho, isso daí é uma melhoria significativa. O projeto Vida Ativa surgiu em 1999 e desenvolve várias atividades com os alunos. Uma delas é a memorização, que estimula o cérebro dos idosos. A memorização, além de propiciar um desenvolvimento na parte cognitiva, ela também trabalha a questão da socialização. Tem muitos alunos que vêm para cá e fazem a hidroginática, às vezes nem conhecem direito o colega e vão para casa. E a memorização é um momento lúdico, que as pessoas estão ali interagindo entre si, brincando, achando graça, contam um pouco da sua vida e trabalham a memória. Outra atividade desenvolvida e que as professoras recomendam é a hidroginástica. Sempre indico a hidroginástica como principal, porque ela é acessível a todos. O covalescente, o atleta, o sedentário, o com condicionamento físico pode fazer a hidroginástica, bastando ser liberado pelo médico. Dona Maria preferiu a dança e segue corretamente cada passo instruído pela professora. Porque o corpo da gente trabalha mais, olha só como é que eu estou. E isso faz melhorar, né? Melhorar a autoestima, mão de imagem, nossa, a gente fica mais feliz. As dores te esquecem, esquecem o problema de casa, esquecem dificuldades, não é verdade? As atividades ocorrem duas vezes por semana nos polos de Belém e Ananideua. Quem desfruta das atividades sente-se bem. Ajuda, né? Na saúde e em tudo. A hidro é muito bom. As pessoas que vão ficando com essa atividade têm que fazer alguma atividade física, porque o nosso corpo parece uma máquina. Se você parar, vai parar em tudo. Esse projeto, em vez de ser vida, para mim, ele significa alegria. Esse, ele significa alegria. Porque quando eu venho para cá, eu venho feliz. Eu sou uma mulher feliz, porque eu faço exercício. Eu não tenho doença, porque eu faço exercício. E a minha memória é boa, porque eu faço exercício. Então, tudo é bom. Aqui, tudo é bom. Como as pesquisas dizem, né, que o mundo está envelhecendo, mas com boa saúde. E eu quero chegar lá, né? Quero pelo menos chegar uns 80. Se der, tudo bem, mas se uns 80 já me serve. Para participar do projeto, o idoso deve procurar um dos polos do Vida Ativa. Quem quiser se inscrever, tem que procurar os núcleos, né? As Alpe, Tunaluso Brasileira, Grêmio Literário, com as professoras, né? Tem também no Mangueirão, né? E aí, procurar as professoras e levar, principalmente, o atestado cardiológico e duas fotos 3x4, comprovante de residência e o RG. Aí, o mais importante é o atestado médico. Pode ser cardiológico ou clínico médico. Você indo, você leva esses documentos e aí o professor vai verificar se tem vaga ou não, tá? Nos núcleos. Para todas essas atividades, dança, memorização, ginástica, alongamento, yoga, hidroginástica, que é a mais procurada. E agora você acompanha a previsão do tempo para amanhã na Amazônia. A sexta-feira terá tempo aberto com muito sol e sem previsões de chuva na cidade de Carutapera, no estado do Maranhão. O tempo seco registra temperatura mínima de 26 graus e máxima de 31. Em Belém, capital paraense, o início do final de semana poderá ser parcialmente nublado com previsões de chuva fraca pela tarde. Os termômetros marcam 23 graus de temperatura mínima e 34 graus de máxima. Já em Labria, município do Amazonas, o tempo será nublado com possibilidades de pancadas de chuva. A temperatura mínima fica em 26 graus e a máxima pode chegar a 37. E vamos homenagear Belém, seus 400 anos, envie de locais da cidade fotos que você gosta e nós mostraremos aqui no Nazaré Notícias toda segunda e sexta-feira. O WhatsApp é o 988-0234-444. Nas vésperas do Sírio 2015, o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira, teve um encontro com o vice-almirante da Marínia. O Sírio Fluvial e o Congresso Eucarístico Nacional fizeram parte da conversa. Na chegada, o arcebispo de Belém foi recebido com honras de chefe de Estado. O vice-almirante Alípio Jorge fez questão de mostrar a Dom Alberto as instalações do Comando Naval. No Salão Nobre, o arcebispo de Belém conheceu os oficiais do 4º Distrito Naval e participou de uma reunião com o Comando. Entre os assuntos abordados, o fortalecimento da parceria entre a Marinha e a Arquidiocese. É uma experiência muito positiva. A igreja tem que ter um relacionamento com todas as instituições da sociedade, valorizando o que é bom, estimulando o crescimento das pessoas, a unidade. Então, visitar aqui o Comando da Marinha é para mim uma oportunidade privilegiada, pelo bem que eu sei que é feito aqui e em todas as áreas que dependem deste comando. Então, a presença do bispo é para que o bem cresça, para reforçar estes laços de amizade e de colaboração. Podemos fazer muitas coisas juntos, para o bem da sociedade, para construir exatamente este ambiente de bem comum, de respeito recíproco. O vice-almirante Alípio Jorge assumiu o comando do 4º Distrito Naval em agosto deste ano, pela primeira vez estar à frente da Marinha no Sírio Fluvial. A oportunidade de realizar o nosso agradecimento pessoal a Dom Alberto, por todo o apoio, pelo lado espiritual, que a igreja, através do nosso capelão Jailson também, tem dado ao nosso pessoal. E a oportunidade de tornar a rotina da nossa organização mais feliz, com a palavra de apoio e com a presença, simbolizando toda a religiosidade que a população de Belém, a população paraense possui. O encontro entre a ser bispo de Belém e o vice-almirante foi idealizado pelo capelão da Marinha, Padre Jailson Silva. Esse é o grande objetivo, estreitar os laços para que juntos nós possamos fazer muito mais, em prol do reino de Deus aqui na Terra e especialmente na nossa querida Amazônia. Durante a conversa, Dom Alberto Taveira entregou ao comandante recém-chegado uma lembrança do Sírio de Nazaré e a programação oficial do Congresso Eucarístico Nacional. Na oportunidade, reforçou a importância da parceria da Marinha para a realização do Congresso. Nós teremos uma procissão eucarística fluvial, que vai se iniciar em Manaus e vira até Belém, passando pelas dioceses. O tema do Congresso Eucarístico é Eucaristia e Partilha na Amazônia Missionária. Os nossos bispos estão felizes e empolgados com esta procissão fluvial que nós realizaremos. O povo está envolvido. De Manaus eu já tenho confirmação de 850 pessoas. Em dois ou três navios que eles fretaram. As outras dioceses também farão o mesmo. Então nós teremos uma grande presença da Amazônia toda no Congresso Eucarístico. E é claro, esperamos que esta presença também traga gente de outras partes do Brasil. E nesse caso da procissão fluvial é fundamental a participação e o envolvimento da Marinha. Com a proximidade do Sírio, a diretoria da festa se reuniu com órgãos de segurança para discutir sobre os trabalhos durante as procissões na Quadra Nazarena. E na ocasião foi lançado o aplicativo do Sírio 2015. A diretoria da festa de Nazaré reuniu todos os órgãos de segurança que atuam na organização das procissões. Ao todo são 30 instituições que agregam mais de 22 mil voluntários que atuarão durante as romarias do Sírio 2015. No auditório do Vicente Zico, no Centro Social de Nazaré, foi apresentado o planejamento final com o roteiro de todas as procissões, além de mapas e informações sobre os locais de saída, percurso e chegada das romarias. Na reunião também foi apresentado o aplicativo elaborado pela diretoria da festa sobre o Sírio 2015. Na ferramenta estão disponíveis conteúdos sobre a história das romarias, trajetos e fotos. A função do aplicativo é a gente levar a qualquer pessoa que tenha o celular na mão, um smartphone, todas as informações do Sírio de Nazaré. Ou seja, toda a história do Sírio, todos os ícones do Sírio, quando iniciou a corda, a berlinda, os cartazes, os vários cartazes ao longo dos anos, os hinos que são hinos que envolvem o Sírio de Nazaré. Ou seja, toda a parte de guia turístico que você pensar em utilizar durante o Sírio de Nazaré, esse aplicativo vai funcionar para você. Este ano o aplicativo tem novidades que trazem como objetivo principal a evangelização. Por este motivo, constam na ferramenta os encontros de peregrinação, os hinos do Sírio e do Congresso Eucarístico Nacional, além da oração do terço e a liturgia diária. Muitos prestam homenagens à Nossa Senhora de Nazaré. Cada romaria recebe inúmeros devotos com suas demonstrações de reverência. Uma delas é a moto romaria, que acontece há 20 anos. Motos enfeitadas das mais diversas formas é o cenário encontrado na quarta romaria oficial do Sírio de Nossa Senhora de Nazaré. Tudo começou há cerca de 20 anos e a cada edição o número de participantes aumenta. Segundo o Diese Pará, são esperadas mais de 15 mil motos este ano. Em Belém, uma equipe de cinco mototaxistas participam há quatro anos da moto romaria. Tudo foi motivado pela grandiosidade da procissão. É que a gente via aqui, quando passava aqui em Nazaré, a moto romaria, a gente via pela televisão e a gente resolveu participar, para também a gente homenagear, para poder receber bênção, proteção, nosso dia de trabalho, nosso dia a dia, para nós aqui, para a nossa equipe de trabalho, pedir proteção para a gente, para os nossos passageiros também. No primeiro ano, apenas dois participantes da equipe acompanharam a moto romaria. A primeira vez a gente teve que ligar um para o outro, né? E hoje em dia a gente já tem um ponto específico, já somos cinco que participam daqui do ponto, né? Que vai participar e lá a gente se encontra com outros colegas, a gente já tem um ponto específico lá na praça, perto da escadinha, onde já se encontra sempre lá quando a gente vai. Segundo os devotos, eles se preparam uma semana antes para que nada dê errado. A gente ajeita a moto, organiza toda a moto, para que a moto não pare no meio do caminho, verifica as condições dela. Durante a procissão, o pedido maior é a proteção. Foi muito interessante, na primeira vez eu levei a minha filha, nós fomos juntos e foi muito legal, uma emoção muito grande, vários motoqueiros. E fomos juntos atrás de só um objetivo, que é atrás da fé. Pedimos fé que cada ano nós possamos ser protegidos para a Nossa Senhora, faça intercessão ao nosso Deus. E cada ano que se passa, nós pedimos proteção. A cada ano o sentimento é diferente. Cada ano a Santa vem de um modo diferente para a gente, uma organização diferente. Os colegas se organizam de modo diferente também, né? E faz com que cada ano seja um ano diferente, especial, com muita emoção. Cada dia tem novas pessoas participando. Cada ano que a gente vai, a gente tem mais força, mais fé. Que nós possamos ter muita fé, que pedimos muita proteção, que cada ano que vem, em mais e mais anos, nós possamos acompanhar. Segundo os mototaxistas, para o Sírio 2015, a expectativa é grande. A expectativa está boa, a expectativa é que, se Deus quiser, o VAR de novo, acompanhar mais um ano, pedindo proteção para o ano de 2015. E agradecer ao ano de 2015, que está terminando há mais um ano de Motorromaria. Cada ano a gente fica ansioso, né? Se organiza aqui, a gente conversa, fica ansioso para que chegue tudo, para poder a gente participar com alegria, com muita emoção, sempre quando a gente participa. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, envie pelo nosso WhatsApp, 988023444. Se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá!